A partir de diversas cobranças feitas pela APOESP, a Secretaria Estadual da Educação publicou no Diário Oficial do Estado novo edital de prorrogação das inscrições para o concurso público para professores do ensino fundamental e médio para 15 mil vagas e fez outras alterações pontuais no edital original. As inscrições foram prorrogadas até o dia 27 de junho. A informação é da deputada estadual, professora Bebel, que também é presidenta da APOESP, que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem feito inúmeras cobranças nesse sentido. Além de questionar pontos estabelecidos no edital deste concurso, assim como o Bebel tem defendido o concurso para 100 mil professores para atender a demanda. Entre os questionamentos está a exigência de videoaula no concurso. A APOESP ingressou com ação judicial contra a exigência da apresentação de videoaula pelos candidatos que participarão do concurso para professores de ensino fundamental e médio. No entendimento do sindicato, a exigência é descabida e abusiva, pois, embora a Secretaria da Educação argumente que não seja obrigatória, a apresentação da videoaula conta pontos prejudicando aqueles professores que decidirem não apresentá-lo ou não tenham condições de fazê-lo. Já diante desta nova publicação do edital, a APOESP orienta a todos os professores e professoras da categoria O a se inscreverem, uma vez que a classificação em concurso é fator que influi na contratação, caso o professor não venha tomar posse.